Salve pequenos criadores, aqui quem fala é o Johnny E hoje vai ser um vídeo de conscientização Você já comprou ou compra rações que tem no supermercado? É, no supermercado onde você faz suas compras do mês Então você pode perceber que existem rações mais baratas que o normal no supermercado E por que será que é mais barato? E hoje eu vou levantar uma questão pra você de que o barato sai caro Geralmente são rações feitas de subprodutos Que contém muito milho, muita soja e não são nada balanceadas Porque a gente tá no Brasil e essas rações não sofrem fiscalização Sem contar que a proteína é de baixa digestibilidade Que serve somente pra bater o número de porcentagem no nível de garantia Beleza Johnny, mas o que que isso pode gerar no meu cachorro? O que que pode acontecer se eu dar esse tipo de ração pro meu cachorro? Então um dos principais malefícios que eu já falei aqui no canal é a queda de imunidade O cachorro por ele não ter os nutrientes necessários, ele apresenta baixa de imunidade Sem contar que dependendo da ração, ele fica entre a obesidade e a desnutrição Obesidade, desnutrição E quando o cachorro é filhote que ele come esse tipo de ração, ele não vai desenvolver em 100% Sem contar outros malefícios que são provenientes de uma ração ruim Que são alergias, gastrite, excesso de gases Como a gente já falou ali em cima, obesidade, desnutrição, anemia Geralmente essas rações tem corante Sabe qual é a ideia deles de colocar corante na ração? É pra enganar você, porque o cachorro tampouco sabe o que que é a cor na ração Então eles usam o corante pra iludibriar você de que o verde é verdura ou legume O laranja é cenoura, alguma coisa do tipo O vermelho é carne ou qualquer outra coisa que seja vermelho Então nada mais é do que marketing E quem paga por isso? O seu cachorro Porque o corante da ração é a maior causa de alergia nos cachorros Não só alergias de pele como problemas gastrointestinais E outro ponto que eu esqueci de falar lá atrás Mas eu falo em todos os vídeos Eu faço esse alerta em todos os vídeos Que a maioria da composição dessas rações São feitas de farinha de carne e ossos Farinha de sangue, farinha de pena Geralmente são rações mais farelentas Porque tem farinha de tudo quanto é lado Também na maioria dos casos Elas aumentam as fezes do cão E aumentam o odor, o cheiro Sem contar que o cachorro precisa comer o dobro do normal E mesmo assim não bate os nutrientes que ele precisa Aí que entra a obesidade Porque ele vai comendo Você acha que ele está gostando E no fim acarreta vários problemas aí para o seu cachorro Vamos tentar fugir dessas rações Que contém esses itens aí Que foi citado nesse vídeo Sei que o Brasil está em crise Está difícil comprar ração Mas se você economizar com a ração Você vai ter que gastar com o veterinário Então tem vários custo-benefícios aí em lojas Como a Pet Love E você pode estar usando o meu cupom Para ganhar 15% off na primeira compra Se chegou até aqui Dá um like Comenta aí embaixo Vamos ajudar o engajamento do canal Para que eu possa trazer novos vídeos Meu nome é Johnny E até a próxima